E a fama de ser hoje uma das melhores cidades para se viver no Brasil não é à toa não. Rio Preto é bem conceituada em pesquisas e levantamentos e foi a primeira cidade do interior de São Paulo a aderir à Agenda 2030 da ONU que busca por desenvolvimento sustentável. Água e esgoto quase 100% tratados, gestão com eficiência no uso, acesso da ampla maioria dos quase 500 mil habitantes a esse bem tão precioso. A escassez da água no mundo tem avançado em proporções assustadoras, mas Rio Preto tem feito a lição de casa. A gente hoje já atende 100% da população em água, 100% da população em esgoto e tratamento. Os outros pontos, recuperação de mananciais, o SEMAI também tem praticado bastante. Pensando em dar uma resposta à altura do tamanho do problema e de sua gravidade para a continuidade da vida no planeta, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou uma Agenda para 2030 com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São José do Rio Preto foi a primeira cidade do interior a aderir a esta agenda que propõe uma série de metas a serem atingidas. A sustentabilidade tem que sair do papel e virar boas práticas para poder público, empresas, organizações e comunidade como um todo. Algumas questões estão bastante avançadas na cidade, como é o caso do tratamento da água e do esgoto. Outras estão longe do cenário ideal, como, por exemplo, o déficit de moradias. O município não atende a demanda crescente. De acordo com especialistas, todo mês são lançados cerca de 3 mil imóveis, o que não cobre a necessidade que hoje beira os 8 mil. Nós temos uma média de 3 mil lançamentos, 4 mil lançamentos, um crescimento fixo da população de 8 mil pessoas ao ano. Então, essa conta sempre tem um déficit habitacional de aproximadamente 4.200, 4.500 unidades ao ano. A favela da Vila Itália é uma pequena mostra dessa realidade e ainda expõe outros problemas. Mais de 500 pessoas vivem aqui, porque não tem para onde ir. E a grande maioria não tem a mínima condição de arcar com os custos de uma moradia digna. Porque não tem água direito, não tem energia, é muita poeira, ainda mais para a pessoa que tem problema de saúde. É muito difícil morar aqui. Só aqui, nesta comunidade, pelo menos 10 itens da agenda estão longe de ser realidade. Até 2030, Rio Preto se comprometeu, por meio de decreto, com os seguintes propósitos. Erradicar a pobreza, acabar com a fome, oferecer boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, entre outras metas. Intenções que podem colocar a cidade em um patamar ainda mais elevado quando se fala em qualidade de vida. A partir do momento que você assume esse compromisso, você pensa em planejamento, em organização. E você não fala em planejamento, isso é em diagnóstico. Os moradores deste outro bairro de Rio Preto estão ansiosos para que esses objetivos de desenvolvimento sustentável sejam colocados em prática. Isso porque, aqui, a rede de esgoto foi ligada há pouco tempo e, em alguns pontos, fica evidente que o sistema precisa de ajustes. Os buracos nas ruas são prova de que a infraestrutura ainda é precária. Quem sofre? Trabalhadores, populações, esses são os sofredores. A saúde e a educação passam por constante melhoria e são bem conceituadas no município. Dados do IBGE mostram que a cidade está em uma posição confortável no ensino, tanto no Estado quanto no país. Aderir a este Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é mais uma arma no combate à fome e à pobreza. É buscar pela criação de empregos e ampliar a proteção do meio ambiente. Questões já bastante discutidas, mas que sempre precisam ser lembradas. Vamos esquecer um pouco os nossos limites de fronteira e vamos trabalhar como terra, como planeta. Música Música